É nesse exato momento que eu tenho um imenso prazer em cumprimentar a todos vocês com a paz bendita, graciosa de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina pelos séculos e dos séculos, aquele que nos ama e que em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Por quanto a ele seja a glória, a honra, sempre e eternamente. Amém. Antes de entoar o hino da Arpa Cristã de número 99, este hino eu irei apenas entoar a primeira estrofe e o coro. As outras três estrofes, quem não souber, vai aprender através da orientação da primeira estrofe. Antes de entoar esse hino da Arpa, hei de deixar dois versículos no Salmo de número 117, versos 1 e 2, que diz Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a veridade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Glórias a Deus. Amém. 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 Então é isto. Todos e todos os que têm fôlego de vida, louvem ao Senhor. Louvaram o Senhor que Ele nos fez para o seu louvor, para o louvor da sua glória. Amém. Se você gostou, embaixo você dá um like. Então você pode, se não se inscreveu, pode inscrever-se abaixo, pode também compartilhar em todos os seus contatos. E vamos divulgar para que o nome do Senhor seja glorificado e para que todos os que têm fôlego de vida, louvem ao Senhor, porque o Senhor é digno de louvor. Amém. Fique na paz de Deus.